Estamos aqui ao lado do deputado estadual Zezinho Albuquerque, ele também que é presidente da Assembleia Legislativa e uma coisa que vem inquietando a população de Itatira é a CE, que foi anunciada para julho, no começo de agosto e agora enfim, deputado, as obras já estão começando, as máquinas já chegaram no município de Itatira Primeiro eu quero agradecer a você, a todo o povo de Itatira, ao prefeito Almi, aos vereadores, essa população maravilhosa que me recebe tão bem numa festa dessa Eu quero dizer para meu irmão e minha irmã de Itatira, não é só estrada não Nós, eu e o AJ, nós vamos fazer um dos maiores trabalhos Itatira vai ser outra Itatira Bem, sem dúvida é uma obra muito importante para Itatira, com acesso muito bom, será feito de asfalto Lá vai ser uma reciclagem de base, ou seja, vai ser adicionado brita para dar uma melhor qualidade à base E feito um revestimento de asfalto O TSD é um tratamento de superfície ao duplo, também é muito interessante E vai dar um conforto e tranquilidade ao senhor Olá amigos, nós estamos passando aqui, estamos passando aqui na comunidade da Paqueta E aqui já chegou várias máquinas, essas máquinas que vão trabalhar para fazer o nosso asfalto Nessa reivindicação, que é do povo de Itatira Passar aqui também para agradecer o presidente da Assembleia, do Estado da Assembleia Agradecer o governador também Então pessoal, é só dizer que mais uma vez, dizer que a gente está, alegria grande da gente De estar aqui nesse momento, do início dessa obra E parabéns, eu acho que a obra de todo o Itatira E parabéns, e viva Itatira, parabéns para Itatira E parabéns para Itatira